Se tu gostaste da viagem aos Açores Diz-me lá se tu gostaste da viagem aos Açores Para falar a verdade aos irmãos açorianos Para falar a verdade aos irmãos açorianos Eu me tenho uma saudade que durava há 20 anos Eu me tenho uma saudade que durava há 20 anos Amigo é mesmo assim, quem vai aos Açores adora Amigo é mesmo assim, quem vai aos Açores adora Quando o tempo chega ao fim, ninguém se quer vir embora Quando o tempo chega ao fim, ninguém se quer vir embora Muito que já vi achei, já vi coisas de mil cores Muito que já vi achei, já vi coisas de mil cores Mas lindo nunca encontrei, um lugar como os Açores Mas lindo nunca encontrei, um lugar como os Açores Seu mar azul e tão manso, do sol brilham maravilhas Seu mar azul e tão manso, do sol brilham maravilhas Oh meu Deus, eu não me canso, de acabar as nossas ilhas Oh meu Deus, eu não me canso, de acabar as nossas ilhas Devei a casa velhinha, que ainda cala aos pedaços Devei a casa velhinha, que ainda cala aos pedaços Mas foi naquela casinha, eu dei os primeiros passos Mas foi naquela casinha, eu dei os primeiros passos Muitos saíram outra hora, buscando outros ideais Muitos saíram outra hora, buscando outros ideais E se voltassem agora, de lá não saiam mais E se voltassem agora, de lá não saiam mais As pessoas à vontade, vivem no dia-a-dia As pessoas à vontade, vivem no dia-a-dia Ganha-se pouco é verdade, mas há paz e alegria Ganha-se pouco é verdade, mas há paz e alegria As ilhas todas são belas, são belleças naturais As ilhas todas são belas, são belleças naturais Diz-me lá de todas elas, fala que gostaste mais Diz-me lá de todas elas, fala que gostaste mais Cada ilha é uma rosa, todas são belas para mim Cada ilha é uma rosa, todas são belas para mim São Miguel a mais formosa, das rosas desse jardim São Miguel a mais formosa, das rosas desse jardim Cada qual goste da sua, do cantinho de nasceu Cada qual goste da sua, do cantinho de nasceu Eu dê-me tudo a tua, e cada qual do que é seu Eu dê-me tudo a tua, e cada qual do que é seu Tua sogra Manuela, que tu dizes ser mosquinha Tua sogra Manuela, que tu dizes ser mosquinha Oh mãe, se tu queixas dela, também me queixo da minha Oh mãe, se tu queixas dela, também me queixo da minha Minha sogra Manuela, por vezes é divertida Minha sogra Manuela, por vezes é divertida Eu só não gosto que ela, se ponha na minha vida Eu só não gosto que ela, se ponha na minha vida São quase todas assim, a minha não é diferente São quase todas assim, a minha não é diferente Dessa doença ruim, vai sofrendo muita gente Dessa doença ruim, vai sofrendo muita gente Minha sogra não é má, é boa de certa forma Minha sogra não é má, é boa de certa forma E às vezes ela me dá, parte da sua reforma E às vezes ela me dá, parte da sua reforma E às vezes ela me dá, parte da sua reforma A CIDADE NO BRASIL 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 Amigo é mesmo assim, quem vai ao Cessor se adora Amigo é mesmo assim, quem vai ao Cessor se adora Onde o tempo chegou ao fim, ninguém sequer vir embora Onde o tempo chegou ao fim, ninguém sequer vir embora Muitos que já viaxei Amigo é mesmo assim, quem vai ao Cessor se adora Amigo é mesmo assim, quem vai ao Cessor se adora Amém. 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 Que marido e mulher tenham força de amar sem medida Que ninguém vá dormir sem pedir, sem dar seu perdido Que as crianças aprendam no colo sem vida Que a família celebre a partilha do abraço e do bão Que marido e mulher não se traiam, não traiam seus filhos Que o senhor não mata a certeza do amor Que o senhor não mata a certeza do amor Que no seu firme 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 amor Deixe-me depois Deixe-me tirar, deixe-me tirar Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem pegue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um cedo e ternura com cheio e calor E que os filhos começam a força quebrou Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também 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 O que é isso? Quer ver minha mão? Também trabalhou! Exatamente! Corre! É! E aí? É. 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 O sinal da partida Engie, se sopres por mim Nesta que me ama Que vens viver Engie, a... Pode entrar, pode entrar, já perdei, já perdei A comida, a comida não vai faltar A comida, a comida não vai faltar Olá, bem-vindos a todos aqui à Fecha de São João 2011 É um prazer ser um jovem aqui da nossa Fecha de São João Presidente E também da minha adoração Eu gostava de ser muito imenso e classificado Eu acho que a gente... Eu peço desculpa o que aconteceu aqui no Recife Mas estas pessoas têm pouca gente As pessoas vão vindo e vão sentando Mas a gente não quer muitas mesas muito cheias Para a gente não botar comida Muitas crianças e ir para fora Só para estar Má-me uma filha, má-me uma mesa Mas eu peço desculpa Mas a gente tem... Acontece Eu queria agradecer a toda a gente As dações todas que estão aqui presentes O Vermelho, o Azul, a Trindade, o Sra.Santo, a Laurete Elas todas É muito um prazer a gente sermos assim Todos juntos a trabalhar aqui Eu gosto de ver Toda a gente junta Que a gente sermos todos portugueses E assim é que tem que ser O que é que eu queria dizer? Eu tenho o prazer de ser a minha reina e a minha camareira Elas estão muito contentes E elas têm um cozinho para dizer Eu também queria agradecer a pessoa que deu a vaca Que foi o Sr. Jorge da BEX Jorge Silva E tem gente que tinha dado o arroz Que é a manda da Roberta, que é a senhora do Sr. Joar E deu o arroz doce e deu a massa cevada Que a gente agradece bastante E tem gente que deu Ok? Como o Fomeiro, o Azul, dá donativos Muita gente dá donativos E isto é o que a gente precisa Para a gente ir Que fazemos uma festa pequena E a gente também gostava de ser grande Por causa de tudo a gente gostava de ser grande Só a gente agradece bastante Ok? Estão à costa e das sopas E se precisar de uma coisa estamos aqui para ajudar A gente quer ajudar toda a gente Porque a gente também quer ajuda a trabalhar Só a gente depois vai ter o Sr. Rael também fora O Sr. Jorge Silva cantar Xolá que fiquem e gozem muito E a nossa guia vai ter alguma coisa aqui para que seja Boa tarde a todos Bem-vindos ao Jantar de São João de Ordem de Julio Muito obrigada por participar da nossa prestação Assim como nesta maravilhosa seleção Muito obrigada por participar da nossa prestação Assim como nesta maravilhosa seleção Assim como nesta maravilhosa Assim como nesta maravilhosa seleção Muito obrigada por me ajudar a mim e a banda Em preparação para as nossas prestações Gostaria de agradecer ao Presidente da organização Sr. João Luís Assim como nesta maravilhosa seleção Obrigada por acompanhar-me nas minhas exposições, assim como mostrar como é divertido ser reina. É uma pessoa importante que gostaria de ser, e sem dúvida, a minha mãe, Luísa Pereira, irmão Ana Pereira, meu irmão Bruno e cunhada Doni, Jean Silva, a avançar mal por me acompanhar. E ajudar-me nas dificuldades e, sem conselhos, tinha sido muito mais difícil e com tristeza, que digo que o meu amor está a meia, mas estou bastante satisfeita que o meu fim de semana finalmente chegou. E uma vez, mais obrigada por ter ouvido a apresentação aos nossos milhões. Aproveitam a não saber a sua oportunidade, senhor e senhor de santo, e nãominha missão de resívar o que você fez, mas não se divertiu. Acompanhe o sul Esplê. Obrigada por todos os que sejam por assistir o Alegto Procession and a delivíame. There are a couple of people I'd like to thank in particular, one of which is my first runner of one event. Thank you, Juan, for being there and making these long days short and fun. Another person I'd like to thank is the staff of Swan and me. Thank you for waking up so early and helping me and Vanda in preparation for these processions. I would also like to acknowledge Joanne Mish and his wonderful committee. Without them, so Joanne would be possible. Thank you for walking with me in these wonderful processions and showing me how much fun me is. And the most important people I would love to thank is my mother. Thank you, Zephora. Sister Anna for her mother, and his wife, my name, Joey Silva, Atlas Monk, who's stayed with me, drew all the hard and pleasant times. Without any of you, I would have passed this opportunity. I'm sad to say my year is halfway through, so excited my weekend is here. Again, thank you all for attending the Super Shift Song Swamp 2011. I hope you enjoy the meal and coming back to enjoy the rest of our evening. Agradecer-me às outras pessoas que estão me animadas, as pessoas que fizerem a sopa ali para o nosso jantar, as pessoas da cozinha, as pessoas que vão servir, e a toda a gente, ok? Muito obrigado. Eu agora vou fazer o lugar do Sr. Paulo, que o Sr. Paulo está aqui, ok? Eu já fui o homem das chupas-chupas, então agora vou ser o Pás-Lobos. Ok, gostava de levantar-se, por favor? Amém. Abra Maria cheia a graça do Senhor composto, venha-te aos seus céus em branco e nas vindés, venha-te ao furo do vosso como Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, venha-nos, pecadores, a glória e na hora da nossa ponte. Amém. Abra Maria cheia a graça do Senhor composto, venha-nos, venha-nos, a vossa vontade, que seja feita a vossa vontade, a segunda parte do céu. E bom apetite. E bom apetite. E bom apetite. E bom apetite. Quem vai, quem vai, hoje em dia a Portugal, nosso país em geral, é lindo do mar à serra. Quem vai, quem vai, vê um povo sorridente, que vão para a minha gente ser flores na sua terra. Quem vai, quem vai, vê um povo sorridente, que vão para a minha gente ser flores na sua terra. Quem vai, quem vai, vê um povo sorridente, que vão para a minha gente ser flores na sua terra. Quem vai, quem vai, hoje em dia a Portugal, Nosso país em geral, é lindo do mar à serra. Quem vai, quem vai, vê um povo sorridente, que vão para a minha gente ser flores na sua terra. Quem vai, quem vai, vê um povo sorridente, que vão para a minha gente ser flores na sua terra. Quem vai, quem vai, hoje em dia a Portugal, nosso país em geral, é lindo do mar à serra. Quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, vê um povo sorridente, que vão para a minha gente ser flores na sua terra. Quem vai, enfim... Quem vem, 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 vem. Toma a minha gente ser flores na minha gente ser flores na sua terra. Vou colocar agora do meu povoza. A forma do teu progresso, ninguém se pode fechar. Há vida para o regresso. Quem te vive agora Diz que deveras vendido Se fosse assim a outra hora Tão rico e divertido O português que está fora nunca teria saído Quem vai, quem vai? Hoje em dia há Portugal Nosso país em geral É lindo tomar a serra Quem vai, quem vai? Vê um povo sorridente Que vão para a minha gente ser feliz na sua terra Ninguém quer se passar E eu lhe dar onde cresceu O mundo é igualdade O que eu lembro sempre onde nasceu Quem te vive agora Fica de veras vendido Se fosse assim a outra hora Tão rico e divertido O português que está fora nunca teria saído Quem vai, quem vai Hoje em dia há Portugal Nosso país em geral Hoje em dia há Portugal Nosso país em geral Felicidade pode continuar o externo Tá quase lá no lugar que está doente Felicidade não me enjoelhou Com carinho o joelho me beijou Felicidade pode falar, pode pra cá Entregado com o jardim fazendo me levantar Foi embora com o tempo Ajoelhou, vai-nos a casar Assim fizemos então Tudo acabou por voltar E hoje até nós dizemos Ajoelhou, vai-nos a casar 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 Assim fizemos então Tudo acabou por voltar E hoje até nós dizemos Ajoelhou, vai-nos a casar Ajoelhou, vai-nos a casar É uma alegria quando adorada É uma alegria quando adorada Terceira sou um delicário Que só beleza contém És igual a um rosário Que usa a minha santa mãe Terceira pedra de padas Terceira que tanto lidas Nas a ilha das douradas Promessas e romarias Você! Vamos! Vamos! É uma alegria quando adorada É uma alegria quando adorada É uma alegria quando adorada Mãe de uma brilhante praia É tão linda a tua história Que mais queres tu a terceira Quem vem a terceira Pemperma adorada Mãe de uma brilhante praia É uma alegria quando adorada É uma alegria quando adorada É uma alegria quando adorada Quando chego à minha casa do trabalho Depois dos compromissos eu quero relaxar Como um bain, como um cafezinho quente Outra música e ambiente, o conforto do meu lar Minha mulher espera bem perfumada E começa a descarrar e o tempo passa a voar É a meia-noite que nós lembramos de volta Depois da meia-noite é que a gente vai jantar A gente vai jantar depois da uma Depois da uma, depois da uma A gente vai depois da uma Depois da uma, depois da uma A gente vai jantar depois da uma O chão tá te ocupar, se a cozinhar ela quer uma A gente vai jantar depois da uma O chão tá te ocupar, se a cozinhar ela quer uma Eu não dispenso o meu jantar de azair Ela tem que temperar a nossa grande paixão Nosso que diz que é muito bem temperado A nossa cidade é pecado, a outra sedução Enquanto o fogo esquenta o fundo da panela Esquenta o fogo dela mexendo bem devagar E é por isso que nosso jantar demora Só depois não é uma hora que a gente vai jantar A gente janta depois da uma, depois da uma, depois da uma A gente vai jantar depois da uma, depois da uma, depois da uma A gente vai jantar depois da uma O jantar seu empaço é cozinha lá que arruma A gente vai jantar depois da uma O jantar seu empaço é cozinha lá que arruma Se eu faço e cozinhar lá de Roma, a gente vai jantar depois da Roma. A gente vai jantar depois da Roma, depois da Roma, depois da Roma. A gente vai jantar depois da Roma, depois da Roma. A gente vai jantar depois da Roma. A gente vai jantar. A gente vai jantar depois da Roma. 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 Ai, morreria, todos os irmãos que vai dar, pois vestidas como dança, dois me dançar, essa pera é mais saudosa, a guitarra assustada. E olhar transista, ai, morreria, da mulher, do meu encanto. Que me mentiria, mas que estava tranquilo, a voz de um peço, com um rameiro, do meu consigo, mas que ainda adora, a toda hora, para lá, com o bebê. Dos estilos que eu faço, os tomores tradicionais, um sonho, um sonho, um sonho, um sonho. Como que vai? Como que, como que, como que, como que, como que, A CIDADE NO BRASIL 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 Oh! She's stoned and laughing I felt a knife in my hand And she left no more Now your turn, everybody Come on So, before the day comes to break down the door Forgive me, Delilah I just can't take any more Forgive me, Delilah I just can't take any more Gonna take a short break I just can't take any more É que uma cor que ela sou eu Sabe a palma, palma, palma Eu se assente e vejo Dá vontade de goler Eu tô enlouquecendo, tô perdendo, não esquecer Não sei nem me cuidar Por onde você não dá É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no meio do meu E se eu sou pra segurar É que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no meio do meu E se eu sou pra segurar É que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no meio do meu E se eu sou pra segurar É que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no meio do meu E se eu sou pra segurar É que a vida é ela É que o amor dela sou eu Nesta vida é tão confusa Nesta vida é tão confusa Nem sei o que isto vai dar Nem sei o que isto vai dar Há então que a lixa que se usa Hoje em dia é só lixar O rico lixa, o pobre O pobre nem lixa bem Mas se tivesse lixava Há quem lixa também O homem também tem lixa O homem também tem lixa Para alisar a mulher Para alisar a mulher E pule lá como é dado Para depois ter o que quer Mas a mulher é bem fina E lixa ela também tem E se o homem não atina Não há nada para ninguém E agora só terminar E agora só terminar O que já muito deixei Porque já muito deixei Eu não me saia achar No tudo que aqui cantei Por isso só peço a Deus Que me deu pra onde eu vou E que uma vaga não deixe Como ambos nos deixou Ai as mulheres do continente São lindas, lindas, ai tão lindas Minha gente Ai as mulheres do continente São lindas, lindas, ai tão lindas Minha gente Não há, não há Tenho a certeza Mulher, mulher Ou com uma portuguesa Não há, não há Tenho a certeza Mulher, mulher Mulher, mulher Ou com uma portuguesa As surianas As surianas São os amores Dão cor, dão luz E brilho aos açores As surianas São os amores Dão cor, dão luz E brilho aos açores Não há, não há Não há, não há Tenho a certeza Mulher, mulher Ou com uma portuguesa Não há, não há Tenho a certeza Mulher, mulher Ou com uma portuguesa Ai, são tão belas As da madeira São de tirar O chapéu logo à primeira Ai, são tão belas As da madeira São de tirar O chapéu logo à primeira Não há, não há Tenho a certeza Mulher, mulher Ou com uma portuguesa Não há, não há Tenho a certeza Mulher, mulher Ou com uma portuguesa Ai, és que longe Que longe está O seu país Tenho no coração Ai, és que longe Que longe está O seu país Tenho no coração Não há, não há Tenho a certeza Mulher, mulher Ou com uma portuguesa Não há, não há Tenho a certeza Mulher, mulher Ou com uma portuguesa Não há, não há Tenho a certeza Mulher, mulher Ou com uma portuguesa Não há, não há Tenho a certeza Mulher, mulher Ou com uma portuguesa Não há, não há Tenho a certeza Mulher, mulher Ou com uma portuguesa Ora, vira, 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 vira Meu amor, não está a virar Ora, vira, vira, vira Meu amor, não está a virar Mais um papo para animar Pois assim é que é viver Já são tantas da manhã E ninguém erra E ninguém erra da fé A Bela, a Rosa e a Maria Sempre a dançarem com José A Ana e a Conceição A Fátima e a Manuela A Paula, a Júlia e a Teresa A Cecília e a Gabriela Ora, vira, vira, vira Meu amor, não está a virar Ora, vira, vira, vira Meu amor, não está a virar Ora, vira, vira, vira Meu amor, não está a virar Mais um papo para animar Pois assim é que é viver Ora, vira, vira, vira Ora, vira, vira, vira Meu amor, não está a virar Ora, vira, vira, vira Meu amor, não está a virar Mais um papo para animar Pois assim é que é viver A festa na minha aldeia Toda a gente quer bailar E uma mel e a barriga E uma mel e a maria Na roda sempre a virar Sempre virando a alma na ira No fim vai sempre o brilho Seja tinto verde ou branco E cá de se dança ao bailar Ora, vira, vira, vira Meu amor, não está a virar Ora, vira, vira, vira Meu amor, não está a virar Ora, vira, vira, vira Meu amor, não está a virar Mais um papo para animar Pois assim é que é viver Ora, vira, vira, vira Meu amor, não está a virar Ora, vira, vira, vira Meu amor, não tem de ser Ora, vida, vida, vida Meu amor, estou cá a virar Mais um papo para animar Pois assim é que é viver Ora, vida, vida, vida Meu amor, estou cá a virar Ora, vida, vida, vida Meu amor, não tem de ser Ora, vida, vida, vida Meu amor, estou cá a virar Mais um papo para animar Pois assim é que é viver